Acordo de manhã e abro a janela Fico a olhar o quintal da nossa casa A solidão está vestida de um sorriso E a saudade tem o nome dela A casa está vazia, as fotos na estante Fico a pensar em você a todo instante Não sai do pensamento, esse sentimento Conta de louca que eu tenho de te encontrar Pra falar do meu amor, pra dizer tudo o que sinto Pra dizer que ainda sou apaixonado por você Pra acabar com a solidão que você deixou em meu coração E trazer de volta a felicidade Eu te amo de verdade Sem você os meus dias não tem graça E o sol já não brilha intensamente Eu tento disfarçar, mas não tem jeito A saudade logo vem e me abraça É uma dor dentro do peito E essa voz que não quer calar Dizendo seu nome em todo lugar E esse meu desejo De ter você aqui Nesse domingo de inverno Pra falar do meu amor, pra falar do meu amor Pra dizer tudo o que sinto Pra dizer que ainda sou apaixonado por você Pra acabar com a solidão que você deixou em meu coração E trazer de volta a felicidade Eu te amo de verdade Usa das minhas canções Manhã fria, domingo de inverno E eu só querendo Ter você aqui Nesse domingo de inverno Domingo de inverno Nesse domingo de inverno Eu te amo de verdade 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 Obrigado.